Fala meu povo, meu povo, beleza? Seja vindo a mais um vídeo para o canal, a gente tem notícia do Paçoca. Acabamos, acabamos de ter nesse exato momento a notícia do Paçoca. Ele entrou há três horas da tarde na mesa de cirurgia, umas três e meia mais ou menos. Agora são oito e meia. Ele saiu agora. Graças a Deus, gente, correu tudo bem a cirurgia dentro do programado. Ele fez a TPLO lá na patinha direita e ele já estava acordando da anestesia estável. Graças a Deus, juro para vocês que eu achei que ia me dar um troço. Gente, vocês não tem noção o que a gente está passando hoje, o que a gente passou hoje. Tem gente que fala, ah, é animal, não, mas gente, a gente garra o amor nessas coisinhas. Nossa, não sei nem explicar. Não tem explicação. Graças a Deus está tudo certo. Aí um médico acabou de mandar uma mensagem. É bom ler, né? Oi, Vivian, boa noite. É assim, a doutora teve que entrar numa... porque eles demoraram para retornar, né? E a gente ficou bastante preocupado. A doutora teve que entrar em uma outra cirurgia na sequência e por isso não chegou a te ligar ainda. Mas a cirurgia do Paçoca terminou, fizemos a TPLO e correu tudo bem. Depois, aliás, terminou agora há pouco e ele já está na internação em observação. O setor está acompanhando a recuperação da anestesia, mas ele já estava acordando e estável. Ele mandou uns amenzinhos assim. A doutora está terminando outro procedimento de emergência que teve que entrar, mas logo, logo ela entrará em contato para passar mais informações atualizadas dele. Mostra aqui a mensagem, essa é a mensagem dela e a gente não está focando. Essa é a mensagem do doutor. Do doutor. É. Então, daqui a pouquinho ela vai ligar. Eu acho que para falar que horas que é para buscar ele amanhã, os cuidados que é para ter, porque ele vai estar praticamente com as duas pernas engessadas, né? Engessada. É. Não vai ter movimento nenhum. Não. Bom, a gente já está preparado, porque a gente já estava passando isso com ele, né? Ai, gente, mas olha, tudo bem. Não, é o que eu falei, eu não estou nem aí. Se eu passar, posso levar 10 mil dentadas. A gente quer ele vivo. A gente quer ele vivo do jeito que ele ficar. Pelo amor de Deus. Então, amanhã a gente vai buscar ele, se Deus quiser. E aí eu vou levar a câmera, vou filmar tudo para vocês. O Paçoquinha está na área de novo, galera. Só que acabou aquela festinha, né? Do Faro. Faro Ride. Acabou o negócio, essas brincadeiras com ele, né? É, na verdade... Ela vai ter que inventar outras brincadeiras. Eu estava até contando do banho hoje. O veterinário até riu que a gente ia tomar banho, né? E ele ficava com a bolinha, a gente molhava a bolinha, jogava e ele ia deslizando no piso. Ele falou, meu Deus. Ela falou, se as pessoas soubessem quanto isso é perigoso para as articulações animais. Gente, então quem tem piso frio, cuidado. Então é isso, galera. E desculpa por a gente estar meio desanimado, meio para baixo, que está bem difícil. Mas a gente vai melhorar e voltar a fazer vídeos mais animados para vocês. A gente está meio atordoado hoje. Um beijo no coração e amanhã tem um vídeo da gente buscando ele lá. Um beijo no coração de novo, não sei nem mais o que eu estou falando. Muito obrigado a todos os nossos vídeos. Um beijo. Deus quiser. Tchau.